Epá, rei Aruera, vira de mar Salve, Deus, em Tiago e uma letra É da costão de vedra, dos homens bravos do mar Deixe amor, vê se me ajuda a chegar Minha alma canta, vejo o rio de janeiro Estou morrendo de saudades E o Teu guarda, Senhor E o Teu guarda, Senhor E o Teu guarda, Senhor Cristo é o Teu guarda Braços abertos sobre a água para Este santo é só porque E meu gosto de você A morena vai salvar Seu corpo todo vai dançar E o de sol, de céu, de mar É muito demais Que todos estaremos no galeão Se vamos acabar E o Teu guarda, Senhor É versus a medicina E o Teu guarda, Senhor Estorrei dentro do meu coração de amém Eu sou o meu pai de amor Este santo é só porque Que eu gosto de você A morena faz tampar Seu ombro todo para passar Rio de sol, de céu, de mar E a momenta está chegando vivo a todos Rio de Ja兩個 Rio de Saborio Rio de Saborio Rio de Saborio Táxi, táxi.